Música Pessoal, hoje a gente vai plantar um pouco de semente, isso aqui ó, vamos plantar em bandejas, tá? Eu só queria mostrar para vocês como que foi feito esse substrato. Esse substrato aqui é um pouco diferente para as plantas grandes, né? Isso aqui tem carvão, tem areia e tem fibra de coco, só. É só esses três produtos que eu coloco, totalmente airado, ó. É uma medida de carvão, uma medida de areia e uma medida de fibra de coco. Aquele coco moído, né? É só isso aí que vai, não vai mais nada, quer dizer, vai sim. Para cada litro desse substrato, eu coloco 10 gramas, aproximadamente 10 gramas, do super fosfato simples, aquele adubinho cinza, sabe? Então é colocado ele aqui, 10 gramas por litro. Aqui eu tenho 50 litros, eu coloquei meio quilo aqui, ok? E o que eu faço agora? Além de tudo, porque você sabe que a semente, ela é muito sensível, né? Então eu não sei essa areia, se algum gato, algum cachorro fez xixi na areia. Eu não sei por onde passou essa fibra de coco. Eu não sei para onde esse carvão passou, certo? Então eu vou fazer uma desinfecção. Mesmo que não esteja infetado com nada, a obrigação é passar um fungicida nisso aqui, para que você não venha a perder suas mudinhas com fungos, motivado por sujeira no próprio substrato. Mesmo que você compre um substrato, porque aquele substrato de hortaliça, ele é muito bom também, ele vem pronto. Só que se você não passar uma desinfecção nele, de vez em quando você perde as mudas, viu? Porque dá muito fungos. Então o que eu faço? Eu já joguei aqui dentro, para cada litro de água, duas gramas de cercobim, tá? Cercobim é um fungicida maravilhoso, ele é sistêmico, ele penetra mesmo até na planta, sabe? Então nós vamos fazer isso aí, vamos desinfetar isso aqui e vamos encher as bandejas e vamos plantar, ok? Então é isso que a gente faz, eu tomo todos esses cuidados. Ah, Zanetti, mas você está passando veneno. Estou sim, estou passando veneno sim, que é veneno que mata bicho. Se você jogar aqui um chá de erva doce, não vai matar nada, você pode ter certeza. Ah, mas você podia ter jogado um pouquinho de vinagre. Não, 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 para com isso, isso não funciona, isso é da bobeira, eu não uso isso. Não funciona, já usei, nunca funcionou. Produto químico, gente, é a solução. Se não prestasse, não existia. Se ele existe, é porque presta. Então é isso que a gente tem que fazer. Bom, eu estou fazendo com uma bomba grande, estou fazendo em quantidade nem tão grande, mas eu costumo fazer em quantidade grande. Você vai fazer 5 litros, 10 litros, 2 litros, 3 litros, aquele pulverizadorzinho de mão. Você faz lá 1 litro, 2 litros e pulveriza. Normal, se não tem pulverizador, põe numa vasilha e joga nela, dá uma mexida com a enxada para lá e para cá, que é para desinfetar, porque não adianta falar que não tem infecção, que tem sim. É por isso que muita gente planta a mudinha, perde a mudinha toda, ela começa a secar de baixo para cima, da raiz para cima, ela começa a secar e perde tudo. Por quê? Fungos, gente, não é outra coisa. Então se você não combater ele antes de plantar, você vai plantar e vai perder alguma coisa. Às vezes não perde, mas às vezes você fala, mas eu sempre plantei e nunca perdi, sorte sua. Mas eu já plantei e já perdi no passado porque não fazia isso aqui. Certo? Então é isso aí, gente. Agora nós vamos misturar isso bem misturado, já vamos colocar nas bandeiras, já vamos plantar. Não precisa passar muito, não. O que é que eu passei aqui? Máximo 1 litro de veneno, 1 litro de água com 2 gramas de sercobim. Sercobim sistêmico, tá? É o 250W, o sercobim 250W sistêmico. É esse o fungicida certo para você passar no seu substrato e para você matar pulgão, matar o diabo a quatro na sua roda do deserto, é isso aqui também. Isso aqui, ele é um fungicida, mas ele mata pulgão, ele mata tudo, tá? Então é isso aí, gente. Vamos continuar agora colocando, misturando esse substrato novamente e colocando nas bandejas para vocês verem como é que a gente faz a plantação, ok? Então, então vamos mexer aqui agora. Passamos já o sercobim. Vamos dar uma boa mexida nisso aqui. e é na enxada mesmo. E vamos botar isso nas bandejas e vamos plantar. Leva para lá, leva para cá que o trem fica bom. Isso aqui é igual mexer massa. Quem já trabalhou de sergente sabe como é que é o negócio. É um enxadão aqui, ó. Bão demais. Pronto, agora já vamos enxer as bandejas, está pronto. Está bem misturadinho. Vamos enxer as bandejas e começar a plantar. As bandejas estão velhas, estão todas quebradas, já foram usadas várias e várias vezes. A gente usa, desinfeta ela e usa novamente. É assim que funciona. Olha aqui, ó. Substrato maravilhoso. Areia, carvão, carvão bem fininho. E fibra de coco moída. Só isso e mais nada. Não precisa mais nada do que isso. Enche bem cheinha. Você não precisa ter uma bandeja dessa para plantar isso aí, tá? Você pode plantar de diversas maneiras. Por exemplo, Tem gente que planta ele no papel molhado. Gente, isso não vira, viu? Você gosta de papel molhado, põe uma semente, guardanapo molhado, fazer uma estufinha, colocar lá dentro. Depois ela brota, ela nasce. Você tem que tirar uma por uma e plantar, você perde muito. Faz isso não. Isso aí não funciona direito, não. Se você não tem uma bandeja dessa, copinho de café custa uma merreca. É baratinho. Compra copinho de café e põe uma semente em cada copinho de café. Às vezes, quando você põe copinho de café, eu coloco também, eu coloco copinho aqui dentro da bandeja para tirar de uma por uma depois. Então eu vou plantar para vocês verem como que a gente faz. É muito simples, muito simples mesmo. Eu até tenho um vídeo já mostrando isso aí, mas eu vou mostrar de novo por causa do substrato que eu não tinha mostrado direito, né? Olha um castor de anzol. Olha um anzol aqui, ó. Coisa de pescador. Sabe que eu sou pescador. Então o que a gente faz? A gente dá uma abaixadinha aqui, ó. Ó. Em todas elas. Dá uma pequena abaixadinha. Ó. Dá uma afundadinha com o dedo. Em todas elas. Aí, ó. Coisa rápida de fazer. Ó. Vai afundando com o dedo, fazendo um buraquinho. E aqui dentro você coloca a semente. Eu vou colocar as sementes. Eu vou colocar duas em cada buraquinho desse, porque essa semente ficou muito velha e eu nem guardei na geladeira. Faz mais de dois meses que ela está por aí. Joga para lá, joga para cá e acabou. Agora vamos fazer. Então eu vou colocar duas. Pode ser que ela não germina totalmente. Se germinar duas, o que eu faço? Eu não deixo duas. Eu descarto uma. Logo após o nascimento, eu descarto uma. É a melhor coisa a fazer. Porque quando você deixa duas no mesmo lugar, não fica legal. Não fica muito bom. Aí pode ver que eu estou colocando exatamente duas, ó. Por quê? Porque eu não estou confiando 100% na semente. Porque ela ficou muito tempo aí, encostada. Epa, aqui eu coloquei três. Aqui não pode. Então ela ficou mais de uns dois meses aí encostada. Pode ser que dê problema, né? Então eu coloco logo duas e boa. Se perder uma, não tem problema. Porque se nascer as duas, uma eu vou perder porque eu vou arrancar e jogo fora. Descarto ela. Eu nem planto em outro lugar, porque esse negócio de arrancar e plantar, você só atrasa a planta. Você tem que tirar com o bolo de terra todinho e já colocar em outro potinho quando você for transplantar. Nunca arrancar ela para aparecer as raízes. Apesar de ser rosa do deserto, que é pau para qualquer obra, você acaba atrasando a vida da planta, sim. Então sempre tira o montinho de terra junto e transplanta ela juntinho. E o substrato de transplante, gente, não tem nada a ver com esse substrato aqui. É aquele substrato que você já conhece, que eu faço com cinco componentes. Que é a fibra de coco, a palha de arroz, o carvão, a areia, a casca de pina em decomposição e assim por diante. Você já conhece, tem vários vídeos aí no YouTube mostrando esse substrato. E é isso que a gente faz. E vamos colocar a semente aí. Vamos germinar a semente. Isso aqui é bom que a gente faz. Isso aqui é tudo semente comum, gente. Isso aqui não é semente de rosa dobrada, não. A gente não faz esse tipo de separação de genética, não. Isso aqui é para cavalo. É para fazer cavalo para enxerto, tá? É o que a gente gosta de fazer aqui, é isso. A gente faz ela, nasce ela de qualquer jeito, pega as matrizes, faz os enxertos e faz a qualidade que a gente quer. Porque você sabe que a rosa do deserto é uma das melhores plantas para ser clonada, né? Através de enxerto. Então a gente planta comunzinho assim e depois faz os enxertos na cor que quer, no ID que quiser e fica bom demais. Isso você pode fazer, eu acho que você faz aí também. Muito simples e muito viável, né? Vamos dizer. Pronto, gente. Duas sementinhas a cada buraquinho desse. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o próprio substrato aqui, ó. Com a mão bem leve, vou fazer assim, ó. Ó, tá vendo aí, ó. Ó, vou cobrir elas levemente, ó. Pronto. É só isso. A partir daqui, sabe para onde que ela vai? Para o sol. Para o sol brabo. Vai para o sol mesmo. Não é negócio de sombra, não. Ela vai ali para aquele solão e lá ela vai ser aguada, regada, no mínimo três vezes por dia. Porque, gente, essa sementeira, para nascer, ela precisa de muita umidade, viu? Muita umidade. E ela não precisa de lama, ela precisa de umidade. Então, vamos pôr ali. Já vou pôr ela para vocês verem. Já está plantada, ó. Ela vai ficar aqui nesse solão aqui, ó. Olha o sol, olha. É aí que ela vai ser molhada, é aí que ela vai germinar. Por que germinar no sol? Ela tem que germinar no sol por vários motivos. E o principal motivo, quando ela germina no sol, ela não dá aquele talinho verde. Ela fica meio escurinha, meio amarronzada e engrossa o caldex desde novinha e não dá muita folha. Quando você põe ela para germinar na sombra, ela nasce na sombra e permanece na sombra por um tempo, o talinho dela fica verde, da mesma cor das folhas e ela estiola, ela fica fininha e sobe. Aí, no sol, não. No sol, ela vai engordar, ela vai engrossar e vai dar pouca folha em cima. Você sabe do que é que eu estou falando, você já viu. Eu não tenho aqui para mostrar para você porque eu não plantei nos últimos meses, mas futuramente eu vou ter bastante para mostrar. Vocês já viram em vários vídeos por aí. Aquelas bem curtinhas, bem grossinhas, plantadas no copinho ou plantadas na bandeja desse jeito e naquela corzinha meio marrom, amarronzada, meio avermelhada. É assim que ela vai ficar e vai ficar com a saúde terrível porque ali dentro já tem o fósforo, o super fosfato simples, 10 gramas por litro. É o suficiente para alimentá-la por 60 dias. Depois de 60 dias, faz a primeira adubação com 4148 FTE BR-12. Eu já expliquei isso para vocês bastante. Já tem vídeo meu explicando isso aí. Você já sabe como é que faz, ok? Então é isso, gente, que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou continuar fazendo aqui. Depois que estiver tudo pronto, eu mostro para vocês daqui a pouco, ok? Pronto, pessoal. Acabamos de plantar tudo. Tudo plantadinho. Eu não tenho certeza quantas, mas umas 450 sementes. Umas 450 covinhas. Eu coloquei duas cada covinha porque, como eu disse para vocês, é uma semente que está encostada faz uns dois, três meses, né? E a gente nem colocou ela na geladeira. Eu uso um descuido aqui. Então eu coloquei duas, tenho certeza que vai brotar tranquilamente, vai germinar tranquilamente. E depois que germinar, eu já passo para vocês. Eu mostro para vocês como é que ficou, tá? Mas está perfeito, está beleza. É isso aí. Dá um like nesse vídeo, hein? Continua vendo nossos vídeos. A gente vai sempre estar passando... Não é ensinamento, né? Conhecimento que a gente tem de alguma coisa, a gente vai sempre passando para vocês, né? E... Olha, ó. Isso aqui é bom morar no sítio. É uma fazabomba. É isso aí, ó. Então vocês dão um like nesse vídeo, compartilha, tá? E o YouTube vai continuar mandando meus vídeos para vocês, ok? Estou muito feliz que estou recebendo muito telefonema de pessoas. Descobrir o meu telefone, descobrir o meu WhatsApp. Acho que houve um vídeo, acho que o meu cameraman mostrou uma placa que tinha ali na entrada com o meu celular. Cara, todo mundo está ligando para mim. Estou contente com isso. Não era para ter acontecido, mas aconteceu tudo bem. Estou contente com isso. Isso só prova que estou sendo bem visto por aí. Isso é muito bom. Tudo bem, gente? Dá um like no vídeo. Tamo junto. E vamos para frente, que logo, logo tem mais. Aqui está a santa bagunça. Aqui, ó. Agora a gente vai fazer limpeza. Ficou a boa plantação. Ficou a limpeza em tudo. Botar tudo em ordem. E boa. Pronto, pessoal. Está aí, ó. Tudo replantadinho. Deu aproximadamente 60 mudas, 60 vazinhos, né? Vai ficar aqui, ó. Nesse solão brabo. Vai ser... No momento vamos colocar água no mínimo três vezes por dia. Aqui é mudinha nova, gente. Precisa de água. Muita água e muito sol, tá? E as outras que estão lá, que vocês já viram, ó. Aqui ao lado está tudo nascendo. Tudo, tudo, tudo nascendo já, ó. Tudo brotadinho, tá? Nos próximos dias eu vou mostrar para vocês como é que vai estar isso aí. Tem aproximadamente 500 mudinhas, tá? A gente vai replantar logo nesses dias. E se você fizer isso aí, não esqueça. Deixa no sol. E água com sol quente. Pode meter água com sol quente mesmo. Não tem problema. Não vai queimar nada não, porque tem pouca folha. Molha três, quatro vezes por dia, ok? Valeu, gente. É isso aí, então. O vídeo está pronto. Aqui está a minha bagunça, né? A bagunça de quem trabalha é uma bagunça legal. E vamos nessa. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Aproveitar. Isso aqui eu bolei aqui um modelo de vaso diferente. Eu peguei duas peças, emendei para fazer um modelo de vaso para a rosa do deserto. Então vai ficar um vaso muito bonito. Olha aí, ó. Nesse estilo aí eu vou fazer ele com cimento, argamassa e isopor. Não usa pedra e nem usa areia. Aliás, eu já tenho esse vídeo aí no YouTube, né? Mas agora eu mudei o tipo. O modelo do vaso vai ser muito bom. Provavelmente semana que vem já vou fazer e vou mostrar para vocês, ok? Eu fiz aqui, acho que oito formas dessas daí, ó. Fiz várias. Fiz com bacia também, um pouquinho diferente, ó. Fiz assim também. Deixa eu mostrar para vocês. Aí, ó. Fiz assim, nesse modelo e nesse modelo que é praticamente igual, tá? Então vamos fazer isso aí. Vai ficar maravilhoso. Cimento, argamassa. Está ali, ó. Cimento, argamassa. Eu devo ter uns 30 sacos de isopor ralado. Saco de 50 litros. Tem bastante. Eu ralei muito, até porque eu tenho um motor que faz o ralamento, né? E a hora que a gente fizer, a gente vai mostrar para vocês. Falou, gente. Cuida bem das mudinhas, como eu disse, né? Sempre no sol, com bastante água. E vamos que vamos, né? Se você chegou aí agora e está vendo o meu vídeo pela primeira vez, se inscreva aí no canal. Você vai receber todos os vídeos que eu postar e eu vou mandar para você, tá? Se inscreva no canal, dá um like no vídeo, compartilha com alguém, faz um comentário, me pergunte, eu respondo. Eu tenho alguns vídeos que é resposta do Zanetti, o Zanetti responde. A gente vai estar sempre junto. Um abraço, pessoal. Obrigado pelas inscrições, obrigado pelo like, obrigado por tudo, gente. Vamos interagir junto e vamos trabalhar. E vamos que vamos. Valeu! O Zanetti O Zanetti O Zanetti O Zanetti O Zanetti